Olá, o final de semana no Rio Grande do Sul será meio aproveitável. Isso porque teremos tempo bom apenas no sábado e chuva no domingo, na metade norte do estado, o que inclui a Grande Porto Alegre. Temperaturas chegam aos 6 graus neste sábado na Serra. A máxima no período será de 23 aqui no domingo na região metropolitana. No Vale dos Sinos, sol e frio neste sábado, com mínima de 9 graus e máxima de 22. No domingo, chuva de curta duração e acompanhada de trovoadas, com temperaturas entre 15 e 23 graus. No Vale do Caim, o sábado também será ensolarado. Marcas oscilam entre 10 e 22 graus. No domingo, chuva a qualquer momento em temperaturas entre 15 e 23 graus. Em Itaquara e Arredores, tempo firme neste sábado, com termômetros oscilando entre 11 e 21 graus. No domingo, instabilidade acompanhada de trovoadas, temperaturas entre 16 e 22 graus. Nas Hortências, o sábado gelado, com o dia ensolarado, mas começando com 6 graus. A máxima não passará dos 15. No domingo, as marcas sobem um pouco mais por causa da instabilidade. Ficam entre 10 e 16 graus. No Litoral Norte, situação não muito diferente das demais regiões. Termômetros marcam entre 12 e 20 graus no sábado e de 15 a 22 no domingo. Em Gravataí e Cachoeirinha, sábado de tempo seco e no domingo com chuva. Marcas ficam entre 9 e 21 graus no sábado e de 14 a 22 graus no domingo. É isso, voltamos na segunda-feira com novas informações do tempo. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti